O filme stay home, mano, tá bom? Só vem uns cagão aqui pra fora Quando eu assisti no cinema eu fiquei em choque, velho, porque tava assistindo assim e a freira passando do lado assim, sabe? Os caras vestidos de freira, né? Eu estudava na escola católica, mano Chegava as freiras lá, comia uma roupa só faltava maquiagem Nem precisava normalmente a mão Mano, você não pega sabonete novo no banheiro não, velho? Eu não, né? Moleque, o Lorenzo é mojento Ele acaba o sabonete se eu deixar um mês sem pegar o sabonete, ele não pega Não, é porque... Usa tática secreta aí que ele não me conta Eu tenho, eu tenho uma tática secreta, né? Eu tava aí, por favor, né? Eu tava aí, por favor, né? Eu tava aí, por favor Não, ele chegou, eu tava tomando banho, ele abriu nervosão assim Cara, se não pega o sabonete, não, eu falei Mano, pra que que eu vou pegar se você já pega pra mim? Eu tô pegando, se não, eu tô expor, tomando banho Aí ele falou, se eu não pegar vai ficar um mês sem sabonete aqui no banheiro Fica um mês sem sabonete, ele não pega Eu sempre pego, velho, desde que eu mudei pra casa Eu falei, mano, eu não pego, porque se não tiver sabonete Eu tenho uma tática secreta pra poder, né? Me enxaguar lá com um bonitinho e tal Aí ele falou, qual que é a tática? Não conta, mano Aí eu não vou contar, porque se eu contar qual é a tática Ele nunca mais vai pegar sabonete Barulho que o cachorro faz Gatinha Cachorro De novo É o porco, mano Barulho do cachorrinha Do gato Do porco Quando sai vídeo do Lorenzo Bom, vocês viram a reação que eu vou pinchar? Olha o Chavier Cadê o X3? A cara já joga tipo, que merda A cara já joga tipo, que merda Olha só E a gente meio parou aqui E a gente meio parou aqui Jesus Tá faltando de fazer assim ó Dá pra ter que avisar Não vai aparecer Cara, que mentiroso Mentiroso O Lorenzo tá filmando assim E aí, ficou bom? É Tem uma câmera na cara da pessoa Pergunta Ficou bom? E aí, ficou bom? Vai aparecer no canal E aí, mano, ficou bom? Romote, romote Mano, será que eu posso confiar em você dirigindo mesmo? Pode confiar, o pai aqui é motorista Eu não tenho carteira Já fui preso duas vezes, mas eu vou confiar Não, mas é sério Você tem carteira aqui, mano? Mas da Alemanha Preciso? Não, acho que não, mãe Carteira pra quê, né? Da Alemanha tem Da Alemanha você tem, né? Me perguntaram pra gente Que aí com emoção ou sem emoção Ele falou com emoção Da Itacaro ali pra dirigir Olha os policiais ali lançando churrasquinho Olha os velhos, olha os velhos Olha os velhos Caraca Pessoal inteligente, hein? Vocês não montaram o Lego que vocês eram crianças não, velho? A gente vai dividir esse daí? Vai, né, mano? Você pega essa daqui pra cá Eu como daqui pra cá Não vai dar nem gostinho na barriga Pagou quanto nesse? Seis Paguei nove Seis? Não, só as nove Pagou as nove? Você tá falando sério? Eu amei É que eu pedi bacon a mais Tchau, tchau, até mais, irmão Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí 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 Imagina vocês que pegou do banco E isso aí? Peraí Peraí Nossa Mano, é sério, mano E essa pochete aí? Tira aí, mano Tá olhando na câmera? A gente já falou de praça pra ser Ela viu ela? Peraí, o que ela fez? Ela falou... Que se fosse eu? Ela falou eles falaram que toda vez que apareceu um jipe a gente tá dentro de um jipe toda vez que tiver um outro jipe a gente tem que dar um oi é a regra do jipe está ligado eles têm essa regra eu não sei porque a segunda érica nela segunda érica segunda érica toda a rádio Mas Google-a, Google-a! Coloca no Google! Uhuuu! Olha! Cara que você é retardado! Cara que você é retardado, mano! O braileiro, eita pega! Eita pega! Encontramos o meliante! Ah não! Ele fez assim, ele fez assim! De novo, de novo! Uhuuu! Aeeeeeeeeee! Aeeeeeeeee! Aeeeeeeeee! Pior que é bonita, velho! Caraca, pior que é bonita! Caraca! Alguém achou um Apple Watch por aí? Mano, você tem uma marca aqui, vê o que era que ficava aqui, mano! Marca aqui? É! Tá mais branco, o que ficava aqui, mano? Parece que foi ontem que a gente tava juntos! É Apple Watch, saudades! Esse aí é de rico, o meu era de pobre! Meu eu saí dos três! Esse é o quatro! Isso aqui eu comprei lá no... No CR! Caraca roubada! Gente, eu te dar uma palavra! Mateus 624! Ninguém pode servir a dois senhores, pois um diará um e amará o outro! Ou se dedicará a um e desprezará o outro! Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro! Uau, bro! É o dinheiro, não! É o relógio! Só a pessoa pegar esse Apple Watch dá pra você, velho! Vai dar que você for isso a palavra, né? Ah, não! Mano, é um abraço meu! Caraca, velho! Olha isso, velho! Olha! O que é isso? Já tem um, mano! Já tem um! Olha o chip bem aqui, olha o chip da marca da Greta! Eu não tô conseguindo andar! Eu tô com muita cãibra na panturrilha, as duas ainda! Fui pegar uma onda, mano! Nossa, não tô conseguindo andar! Não, é sério! Eu juro, eu juro! Eu fui pegar uma onda e eu não tô conseguindo! Tubo, mano! Nem tinha tubo naquela praia, mano! Nem tinha tubo naquela onda! Ah, velho! Eu tenho que ensinar ele a surfar, pelo amor de Deus! É, eu crio tubo! Você é Deus, moleque! Sou surfista master! Ai, minha panturrilha tá doendo muito, meu Deus do céu! Vou tomar um banho agora! E dormir! E dormir! Entra na minha vida! Mexe com minha estrutura! Eu tô tirando todo mal, Jesus! Todo tipo de freira, Jesus! Ainda parece um abandono bem na hora aqui! Um beijo!